Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul. Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul. Vou rever minhas garotas, a saudade me apertou, tenho loiras e mulatas, moreninhas e de cor. Eu namorei no Piauí, no Maranhão, no Ceará, mas não quero confusão, eu preciso me casar. Não esqueço a Baianinha e a Iá do meu Salvador, no Rio Grande do Norte, eu samei com rosa flor. Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul. Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Goiás, as lembranças são tão boas que não esqueço jamais. Mato Grosso, Espírito Santo, Sergipe e Niterói, Brasília me dá saudades, que me dói, me dói, me dói. Lá em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, três amores, três meninas bonitas, até demais. No Rio Grande do Sul, Paraná e Guanabara, onde estará a companheira, para um índio pau de arara. Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul. Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul. Eu vou, eu vou, pelo Brasil de norte a sul, mas eu não sou o famoso barba azul.